...intercostal, quando a igreja não está muito satisfeita com o pastor, o pessoal vai para outra igreja. Igreja é batistadão, faz uma assembleia, uma reunião, vamos parar na oeira. E aí, nesse caso, eu não estou mais pastoreando a minha igreja. E aí alguém pergunta para mim, você vai para onde? Eu falo, eu tenho que orar, porque eu não posso ir para uma igreja onde um pastor não está legal. Porque alguém, de repente, pode tentar usar isso para prejudicar o pastor. E eu sei que quem me usar para prejudicar alguém, uma hora vai me prejudicar também. Quem é mau, é mau. Quem faz maldade com o outro. Quem faz covardia com o outro, faz covardia com o outro. Quem faz crocodilagem com o outro, faz crocodilagem com o outro. Cuidado com aquelas pessoas que dizem ser suas amigas e prejudica os outros. Quem não tem peso na consciência, uma hora não vai ter peso na consciência com você. Então é importante a gente ficar atento a isso. Enganoso é o coração do homem e perverso. E aí, eu gostaria, sabe, que eu e você pudéssemos crescer com as nossas próprias virtudes. Coisa boa, né, é eu chegar aqui sem ter passado por cima de ninguém. O pastor confiar o púlpito para mim. Eu pregar sem eu precisar ter feito nada. Sem eu precisar ter queimado ninguém. Sem eu precisar ter prejudicado ninguém. Coisa boa é Deus ir me dando oportunidade. Sem eu ter aquela coisa assim. Por exemplo, cheguei aqui porque Deus me colocou. E o diabo fala assim. Coelho, meu irmão. Estamos juntos. Estamos fechando. Está dando para entender? Eu quero dizer como Jesus. Ó, vem aí um príncipe deste mundo que nada tem de mim. Será que a gente pode dizer isso? Que não tem nada do diabo na nossa vida? Então que eu e você possamos estar atentos a isso. Sabe que nós possamos ser a melhor versão de nós mesmos. Nada de manchar o nome dos outros. Deus tem o melhor para você, irmão. Deus tem o melhor para mim. Mesmo que alguém tenha feito algo de ruim para nós. Tem um irmão que fez sinal dizendo que podia me ajudar com a música. Cadê a pessoa que pode me ajudar? Eu não sei se é a maior. Tem gente que fala o tom da música e não é, né? É o sonho de Deus. E eu gostaria, sabe, que você pensasse que a caravana da dor pode ser o início da sua vitória. Sabe, a caravana da dor pode ser o início da sua mudança. A caravana da dor pode ser o degrau para o seu crescimento. Veja o sofrimento dessa forma. Sabe, volta para casa abraçando a sua tripulação. Porque a tripulação produz perseverança, perseverança, paciência, paciência, esperança. E a esperança não confunde. Sabe, pensa que Deus está pegando você como aquele vaso de barro. E está quebrando o vaso. E está moldando o vaso melhor do que a primeira versão. Pensa que de repente Deus está diminuindo o peito de pombo. Deus está abaixando o seu nariz. Deus está apertando os parafusos. Pensa que Deus de repente está pegando você como aquela prata ou aquele ouro. Que está cheio de impureza. E está botando no fogo. Para purificar, para melhorar, para aperfeiçoar. De modo, por exemplo, temos ali o Thiago Marombeiro. Olha lá os ombros largos daquele cara. Olha o bíceps do cara ali. Só que aquilo ali não vem de graça. Ele tem que fazer uma atividade que se a gente começar a fazer vai dar dor muscular. Porque vai romper fibras musculares. E aí a gente vai querer tomar um Dorflex. Não é assim no começo, Thiago? Não é mesmo? E aí o que acontece? Aí a gente vai, fica com aquela dificuldade. Nessa hora alguns desanimam. Os irmãos tocando. Por exemplo, ah, eu quero tocar. Aí começa a dar uma olhadinha aqui no dedo. Não é? Aí nessa hora estraga a unha da irmã. Aí o que a gente faz? Ah, isso aí não é para me ter dom, não. Deus não me chamou para tocar violão. Você percebe que nada que a gente quer na vida vai vir de graça, irmão? Nada. E tudo que vale a pena tem um custo. Tudo que vale a pena tem que ter um suor. Tudo que vale a pena tem um pouco de sofrimento. Antes da alegria do berço, vem o sofrimento do parto. Mais uma vez. Antes da alegria do berço, vem o sofrimento do parto. Repete comigo. Antes da alegria do berço, vem o sofrimento do parto. E eu gostaria que você pensasse nisso. Glória a Deus. É tão legal pegar a criança no colo. É tão legal a gente ver aquele sorriso, aquela mãozinha no rosto da gente. Mas eu pergunto, é legal aquele trabalho de parto? É legal, por exemplo, ah, falta tanto de dilatação. Desculpa, eu não entendo direito desse negócio não, entendeu? Eu não sei se eu vou passar por essa experiência, mas eu nunca passei, então não sei como é que é. E aí nessa situação, tá entendendo? É um negócio bravo. É um negócio difícil. Mas olha a cara das mães no dia seguinte. Tá com aquela cara assim derrubada, mas tão feliz. Tudo que vale a pena tem um custo. Eu não sei qual é o sonho que Deus colocou no seu coração, mas que você não seja como aquele que vou botocar pra não dar bolha no dedo. Que você não seja daquele que não vou malhar pra não ficar com dor muscular. Que você não seja daquele que assim, eu quero um filho, mas eu não quero um movimento do parto. Não, entra na fornalha e sai o vaso novo. Entra no fogo e sai o significado. Carvalho, entra na pressão e sai o diamante. José, essa caravana da dor é o começo da sua vitória. Faça do seu sofrimento um degrau para o seu crescimento. Fica de pé. Recebe Recebe a cura Recebe a unção Um sal de urna a dia Um sal de conquista Um sal de modificação Mais uma vez Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Recebe a cura Se tentaram Se lançaram, mandaram os seus sonhos, vou morrer o coração. Se lançaram, banei por uma volta,ei perdi, 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 perdi. Se debaram, se derram, mandaram os seus sonhos, vou morrer o coração. Se lançaram, se lançaram, você é uma porta E fez o meu coração, não me grita Não me grita, não fale, não me grita Não me grita, não fale, não me grita Não me grita, não fale, não fale, não me grita Não me grita, não me grita, não fale, não me grita Recebe a sua, recebe a sua Munção de ousadia Munção de conquista Munção de multiplicação Dá a mão seu irmão e canta Fala pra ele Recebe a cura Recebe a cura Munção de ousadia Munção de conquista Munção de unirinha MUSIC Fala pra ele Munção de conquista Munção de处 problemas Deus falou de uma maneira muito poderosa Deus falou de uma maneira muito clara e bonita Eu sou um amante de uma boa palavra Eu sou um amante de uma boa administração Deus falou de uma forma muito linda Muito rica, muito completa Nós temos pessoas aqui nesta noite Ouvindo a palavra de Deus Está disposta a entregar sua vida para Ele Aleluia A Bíblia diz que não é força nem violência É obra do Espírito Santo que toca no coração Nós temos crentes aqui Que estavam meio barro, meio tijolo Meio pra lá, meio pra cá E que não sabia mais de mim Mas eu tenho certeza que você recebeu a boa palavra de Deus nesta noite Pastor, eu recebi Recebi E os meus sofrimentos presentes Eu acredito que não podem ser comparados com a glória que há de vir Meus sofrimentos agora vão servir para o meu crescimento com Deus Aleluia Vem aqui nesse altar em nome de Jesus Sai do seu lugar e vem aqui Aleluia Sai do seu lugar e vem aqui nesse altar Porque Deus está te chamando Deus está falando contigo O Espírito do Senhor É Jesus É Jesus Entregue a sua vida para Ele Você sabe de onde Ele está te tirando Você sabe de onde Ele te tirou Você sabe de onde Ele quer te tirar A igreja A igreja é a obra do Espírito Santo E é a obra grande igreja Quer entregar sua vida também Quer se render também a Ele Vem aqui nesse altar Pastor, eu não posso me render daqui mesmo, não Pode também Mas se sentir o desejo Não endureça o seu coração Não endureça o seu coração Não endureça o seu coração Se está sentindo o desejo Oh, Espírito Santo de Deus Está vendo cura nesse lugar, igreja Está vendo salvação aqui nesse lugar O sofrimento agora Vai servir Para o seu crescimento Agora Ele vai contribuir Para o seu crescimento Não é para te quebrar, não Não é para arrebentar contigo, não O Senhor nos falou assim Nesta noite Tem vidas aqui sendo transformadas, igreja Há, Espírito Santo e as nações Não é para arrebentar contigo, não O Senhor nos falou assim Não há para arrebentar contigo, não O Senhor nos falou assim Não desista, não vai libertar Não vale a dor, não vale a dor Não vale a dor, não vale a dor Deus está restaurando o sol Na sua missão 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 Se você puder ficar de pé, fique de pé Se Deus te autorizar ficar de pé, fique de pé Jovems, adultos, tudo para o Senhor Né, Daniel? A Bíblia diz que o Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne Pode ser adolescente, jovem, criança, adulto O Espírito do Senhor será derramado sobre toda a carne Está sendo A obra é grande, grande é essa obra Eu vou pedir você para, abraçado com ela, abraçado com ele Conduza-o carinhosamente Conduza ela carinhosamente Carinhosamente você conduza ele Até o lugarzinho dele Conduza ele com todo carinho Aquele carinho do Espírito Santo Começou a tratar, vem do início do culto Veio os louvores Vem as orações Vem a palavra do Senhor Da mesma forma como o Espírito Vem conduzindo eles Vocês não conduzimos até o seu lugar Ei, Jesus A festa está quase chegando ao final Mas ainda não acabou, não Toma o seu lugar Toma o seu acento Toma o seu acento